Grandes personalidades do mundo, do nosso planeta, por exemplo, tem o Carl Sagan, o cara é cientista, biólogo, cosmólogo, físico, astrofísico, produtor e próprio apresentador do trabalho. E ele é um cientista e faz muitas tarefas ao mesmo tempo. E com um primor, vamos ver um outro aqui, Leonardo da Vinci, arquiteto, caramba, para ser arquiteto, arquiteto, engenheiro, escultor, pintor, logicamente, ele foi também, com essas informações todas, ele era anatomista, ele foi estudar, veio até acompanhar a dissecação de corvos, então é um absorver tanta informação assim, que ele conseguiu ser um, ele é um cientista, que ele era um, como é que a gente pode dizer, alguém que criava, ele desenhava coisas que a engenharia foi estudar muitos anos depois, mas em função dessa quantidade de coisas que ele absorvia, e ele nutria o cérebro dele de tal forma que aquela coisa do insight, as pessoas dizem, ah, eu tive um insight, eu confio muito na minha percepção, mas não, pessoas que não têm muita informação, o nosso cérebro não vai trabalhar em prol, porque não tem informação ali. Mas daí vem também a procrastinação, né, que eu acho algo muito interessante, porque a procrastinação não dá tesão no cara, a questão de, tem até disparos de dopamina, né, que é o neurotransmissor envolvido com o movimento, mas também com a motivação, diretamente relacionada à motivação. Quando a gente sente que, ah, não vou fazer aquilo, na hora a gente tem uma descarguinha de dopamina, e a dopamina está relacionada ao vício. Então, se a gente faz isso várias vezes, fica viciado em fazer isso, e dá aquela sensação gostosa, e tende toda hora a repetir, né, e isso de forma inconsciente. Para o cara criar uma disciplina para não procrastinar é algo dolorido. Não, sem dúvida, para mim é muito, muito difícil. E eu sinto muita culpa com isso, não sei se tem o prazer, talvez faça sentido esse desenho aí que tu fizeste a respeito da adição com a procrastinação, né, do vício disso, mas, para mim, tem muita culpa, né. Agora, esses exemplos que tu citaste aí, de o Leonardo da Vinci, que é o epítome do homem renascentista, né. E tu está incluído entre eles, né, tu está falando sobre isso hoje. Não, não, aí que está, eu quero fazer a distinção, pelo amor de Deus, por favor. Um Leonardo da Vinci é um exemplo fora da curva, máximo, seria o exemplo para o vendedor da ideia do multitarefa, seria exatamente o Leonardo da Vinci, mas ele é uma exceção absolutamente fora de qualquer prospecto de curva, porque ele era muito bom ou genial mesmo em todas essas áreas, o que normalmente não acontece. Quando você se divide tanto, como eu falei antes, a gente se torna um generalista, a gente não tem profundidade, não tem densidade em geral sobre muitas coisas, às vezes sobre nada. Ele não, ele tinha, né, o Carl Sagan até também, né, e outros tantos nomes, né, que a gente poderia citar aqui, de pessoas que têm essa capacidade. Que estão na área artística, né, Carl Sagan, ele produz o próprio programa e apresenta. Agora, o Leonardo da Vinci realmente é uma exceção, mas é um exemplo, sim, que a gente pode se mirar por conta... Que dá para fazer. Que dá para fazer, no sentido disso que tu falaste, que isso é importante, que tu citaste, e eu repito aqui, que é o acúmulo de informações, de conhecimento, é sempre benéfico, é sempre produtivo, é estimulante, não há dúvida. Quanto mais a gente souber das coisas do mundo, quanto mais informações, como eu falei antes, a cultura, o conhecimento é um processo cumulativo, e que não é, obviamente, não é excludente, e que ele tende a agir de uma... a se reproduzir, a ter um crescimento geométrico. Quanto mais informação você consegue acumular, a colocação desses diversos conhecimentos, às vezes, como eu disse, mesmo díspares, lado a lado, produz uma centelha que é um fermento que cresce muito. você, claro, não vai se tornar, poucos vão se tornar Leonardo da Vinci, mas você vai ficar, obviamente, mais conectado... É, mais conectado, sim.